A Estrela da Rede Vida A Estrela da Rede Vida brilha em todo o Brasil E para isso, nossa equipe trabalha dia e noite com responsabilidade Levando até a sua casa sempre o melhor conteúdo São 24 horas diárias de programação Direto dos nossos estúdios em São José do Rio Preto São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília Para que tudo isso aconteça Nós precisamos antes de pessoas Técnicos especializados em áudio Em câmeras, em direção de TV, iluminação E também de equipamentos Câmeras, sweaters, ilhas de edição Enfim, nós temos uma pléiade de pessoas E equipamentos somados Que a gente consegue entregar esse conteúdo com qualidade Para o nosso telespectador Os programas que a gente grava aqui em São Paulo A gente entrega para a nossa sede em São José do Rio Preto De lá é distribuído para o Brasil inteiro São 25 anos com a Rede Vida trabalhando dia e noite E levando até a sua casa espiritualidade, entretenimento, informação e muito mais Juntos, formamos uma corrente do bem que leva para todo o Brasil Uma mensagem de amor e esperança Rede Vida 25 anos de boa notícia Música 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 Música